E aí Então fala aí galera, bem-vindos a mais um vídeo de Dead by Daylight, dessa vez aqui pra gente fazer uma gameplay de... Nurse, 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 é, nurse, é, aquela que foi nerfada e simplesmente desapareceu do jogo e que você não vê mais nenhuma nos rankings baixos Você vê uma ou outra é muito, né? Ah, então eu vou fazer uma gameplayzinha com ela faz tempo, eu não jogo com ela desde o PTB, onde ela foi nerfada, né? Faz tempo que eu não encosto nela, ela já foi minha main um dia, mas desde lá eu não encostei mais nela porque ela ficou uma killer extremamente difícil Ela já era difícil de se jogar, ela ficou extremamente ainda mais difícil e ela te penaliza muito se você errar os blinks Perdão Vocês viram aí no começo do vídeo, desde meu, né? Ou se não, vocês vão ver depois, né? Mas sem mais enrolação, cara Tá aqui ó, essa é minha build de nurse Na verdade, o Slop Butcher, ele pode ser muito, muito, muito substituível pelo Pop Goes the Weasel Coisa que eu não tenho, né? Eu tenho, mas ele é nível 1, 40 segundos Nossa, eu poderia ter jogado com ele, velho, se eu soubesse, eu achei que eu não tinha Mas eu botei o açougueiro desleixado, que separa, me ajuda bastante também Mas o Pop é muito bom, cara E a build que eu tô levando é a seguinte Barbecue e Chilli, cada vez que eu engancho sobre o evento eu vejo quem está a mais de 40 mestres de mim E ganha um bônus de planta no final da partida O X-Bruin, né? Só pra gente não tomar 2, 3 gem na primeira chase Tô levando aqui o Nascido das Sombras, que aumenta o meu grau de visão aí em 15 graus, né? O meu ângulo de visão, meu FOV E tô levando o açougueiro desleixado, que aplica a penalidade de lacerado, fazendo que todos os sobre-eventes afetados por esse efeito Afetados por esse efeito é foda, né? Se curem 20% mais devagar, né? Mais lento a cura aí, fica 20% mais lento E o combo de Addons, que é o combo da Nurse Antiga Que é aquele Addon verde, que eu não tenho aqui agora, era o último, inclusive, que eu usei na partida E esse daqui do Cinto Escuro Aumenta moderadamente a velocidade de recarga do teletransporte E o verde diminui consideravelmente a recarga do teletransporte, tá? Esse combo que faz ela parecer um pouquinho mais a Nurse Antiga, tá? E de Addons, de Addons não, de oferendas Eu fui obrigado a botar a Zarov Porque vocês vão ver o que aconteceu aí E eu te otei muito, tá? Então é isso, eu espero que vocês curtam o vídeo Não esquece de deixar o like, se inscrever no comentário Valeu, falou e eu fui, tamo junto Aê, um mapa maravilhoso Por que não? Por que não o melhor mapa do jogo? Aí, ó, ó Viu por que esse mapa é ótimo? A Nurse não ultrapassa, cara As coisas Ela não ultrapassou nada, cara Eu segurei pra ela ir lá pro outro lado Ela não ultrapassou a pedra Tá, cadê a porra do Bill que saiu correndo? Ela não ultrapassa nada, cara Nada, 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 nada Tá, perdi a porra do Bill Mano Puta, seu pariu, velho Caralho, cara Ah, vai tomar no meu cu, cara Vai se foder Ok Ok A CIDADE NO BRASIL Depois daquele rage, me desculpa, não é do meu feitiço ficar quitando, nem um pouco. Mas cara, ali foi o cúmulo da escrutice naquele mapa, cara. O cúmulo, cúmulo. Já caiu agora, pelo menos o melhor mapa pra nercer. O cúmulo. Vem cá. Cara, eu preciso muito de um pop na nercer, velho. Pop essencial, cara. Vocês tão procurando meu run? Eu acho que tão. Nem eu sei onde é que tá meu run, velho. Tá, vou voltar lá que tem gente lá. Não, quero ficar perdendo tempo. Tá guardando não. Ah, eu fiquei com o bug da tela cegada agora? Calma. Calma, cara. Se fosse Spirit, tu já teria deitado. S.W.F. sendo S.W.F. Como não? O cara não se escondeu pra cá, né? Conseguiu o hit, ótimo. Ah, o cara usou Deliverance. Dead Hard. Dead Hard. Brook básico da Nurse. Em vez de tu dar o Blink pra tentar fazer o... Ele achar que tu vai vir na frente dele, tu vai pelo mesmo lugar que ele foi. Olha esse gênio aqui, velho. Ó um pop agora, né? Ó um pop agora, né, velho? O cara ainda tá aqui, velho. Eu só não sei por onde. Se tiver DS, já vou fazer aquele gasto. Ótimo, não me preocupo mais com isso depois. E aí eu tô trolando, né? Aí eu tô trolando muito. Dois gênio basicamente já tá feito, já. E ele sabe disso, ó. Tudo bem, é ruim do Rook, tinha que durar. Não, não, não. Não posso ir nela? Vou precisar atunelar esse cara aqui se eu quiser ganhar. Não posso ir nela? Não posso ir nela? Não posso ir nela? Ok. Mais um gem, menos um na partida. Dois gem. Não posso ir nela? 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 Ah! 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 Ahn! Ahn! Oh! Ahn! 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 Mena! Ahn! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.